Oi gente, tudo bem com vocês? Estou indo usar minha mais nova escova Bivolt, escova secadora. Comprei essa escova secadora aqui by Juliette, né, que é aquela linha de quatro elementos, né. Aqui fala que ela tem cerâmica, que garante melhor distribuição do calor para uma secagem rápida e saudável. Titânio, que proporciona maior rapidez e eficiência na hora de secar e modelar. Turma Line, fonte natural de índios negativos que eliminam o frizz e garantem mais brilho. E Nano Silver, partículas de prata que protegem os fios e couro cabeludo. Essa escova aqui, ela é 1200 watts de potência, tá. A Lisa Modela seca Bivolt, ela vem com esse suporte aqui, ó. Pra você colocar na mesa, que eu não tenho mesa, né, tá sendo um improviso. Ali pra descansar. É, também tá falando que ela tem cerdas duplas. É a única escova secadora que eu já vi que tem essas cerdas duplas aqui, ó. Não sei se vocês vão ver. Ó, aqui. Tem um cabo de energia de dois metros e meio. E é isso, gente, ó. É, parece ser uma escova boa. Vou utilizar ela aqui com vocês pela primeira vez, tá. Então, vai ser um vídeo de primeiras impressões. Ela vem assim. Então, vem o manual aqui. E aí, você tem que girar a chavinha, tá, pra... É só não começar a gravar que as motos começam a passar, gente. E aí, você tem que virar a chavinha pra 127 e 220. Vem assim, ó, super embaladinha. Essa linha também tem secador, chapinha e babyliss. Vem com esse negocinho aqui, ó, que eu achei super útil pra você é guardar sua escova com cabo assim. E não enrolando o cabo na escova, tá, porque isso pode verificar o cabo. Então, eu vou girar pro 127, tá. Vou girar aqui com a tesourinha. Então, coloquei aqui a minha chavinha no 127, tá, pra não queimar escova. O suporte, gente, é assim, ó, pra você colocar na mesa. E quando você estiver ali escovando o seu cabelo, você coloca a sua escova pra descansar, pra não amassar as cerdas. As cerdas, gente, são bem mais duras, tá, não são tão macias, ó. Ela é bem dura. E elas são duplas. Então, nessa parte, em toda a parte da escova, tá, essas cerdas maiores aqui, essas de plásticos maiores, elas são duplas em toda a escova. Eu achei isso muito interessante. Provavelmente é uma escova que vai fazer uma escovação muito boa. E também a escova vai durar muito, porque esse fato de ter mais ganchos, você consegue alinhar o fio melhor, digamos assim. Então é isso, vou ligar ela aqui, vou escovar o meu cabelo naquele modo rapidinho e volto pra dar minhas considerações das minhas primeiras impressões dessa escova. Ah, outra coisa que eu poderia, não poderia deixar de falar é que essa escova aqui, a linha da Juliette, né, By Juliette, tem essa versão que eu achei uma graça. Achei muito lindo mesmo. É, tinha a verde, que eu queria muito a verde, porém, a verde sempre tá muito mais cara do que essa cor aqui e do que a cor rosa. E aí, outro dia, eu tava ali, olhando no site da Magazine, que eu sempre fico olhando escova na promoção, né, pra poder testar. Tem uma seguidora que comentou num post que eu fiz e ela pediu pra testar a linha By Juliette da Mundial. Então, tá aqui, tá, gente? Vou testar ela, vou usar ela aqui hoje, mas vou testar ela mais vezes. E aí, tem essa versão, tem a versão verde e tem a versão rosa, tá? Eu achei muito lindo o design e é isso. Por enquanto, eu tô gostando. É uma escova leve, super leve. E aqui tem temperatura 1, 2 e 3. Vou ligar pra vocês ouvirem um barulhinho e depois, finalmente, eu vou escovar o cabelo. Tem uma diferença do barulho e do jato entre a temperatura 1 e 2, mas entre a temperatura 2 e 3, a única diferença é a questão do calor mesmo, porque o jato continua o mesmo. Tem que ter um barulho e do jato. Tchau, tchau. 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 Finalmente, gente, tô até derretendo aqui já de calor. Acabei de escovar o cabelo e eu tenho algumas considerações pra vocês. Eu amei o resultado do meu cabelo porque assim, o meu cabelo ficou super baixinho. Vou tentar mostrar de costas, mas o cabelo tá super baixinho, super alinhado, tá com brilho, tá soltinho, tá leve. Eu achei que eu escovei o meu cabelo super rápido, apesar de toda vez quando eu escovo o meu cabelo gravando, eu sempre acho que demora mais porque eu fico pausando, olhando o vídeo, vendo se tá tudo certo, tá tudo funcionando. Eu achei que as cerdas, apesar de ser uma cerdas bem resistente, eu não achei que puxou o cabelo, sabe? Eu achei que o cabelo deslizou facilmente nas cerdas, o cabelo não ficou grudando e tal, as cerdas ficaram bem escovadinhas, ó. Eu também consegui passar a escova bem aqui na raiz, ó. Eu passo assim, girando e puxo o cabelo, ó. E a raiz ficou muito escovadinha, como vocês podem ver. Eu adorei. Eu achei que ela é quente o suficiente, tá? Quente, essa daqui é 1.200. Eu queria que ela fosse 1.300 watts, mas eu acho que 1.200 funciona, vai funcionar pra quase todos os cabelos. Não achei que ela também transfere muito calor, sabe? Igual a da Ré, como que eu falei com vocês, eu acho que é por essas tecnologias que usam aqui, né? Cerâmica, titânio, nano, esse monte de coisa. Faz com que o jaco seja mais concentrado pro cabelo, eu acho que é isso, tá? Gostei bastante. Achei que não tem nada a reclamar. É isso. Por enquanto, nada a reclamar. Funcionou, esquentou, escovou o meu cabelo. Aí eu vou ver se a escova vai durar, quanto a escova vai durar, né? Aqui, onde eu tô, é muito quente também, né? Tem dia que faz 30, 30 e poucos graus. Então, às vezes a escova não dura tanto por conta do suor, por conta do calor. E é isso, gente, ó. Esse foi o resultado do cabelo. E aí E aí E aí E aí E aí Então é isso, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande beijo E até o próximo.